Capítulo 2, Márcio vai pegar a Washington Luiz. Um pouco nervoso? Um pouquinho, só um pouquinho. Um pouco tenso, é só ficar calmo. Onde eu permaneço aqui, onde eu tô? Só permanecer, sempre à direita. A rodovia está lá na frente, olha a rodovia lá. Acho que... Isso, pra cá. Mantém, mas segura mais, segura mais que a pique vai mais fechada. Isso. Olha a rodovia. Olha, olha só pra cá, primeira. Quando você ir bicar lá, você já... Você tem o acostamento todinho. O que que não acha? Aí, estamos na Washington Luiz. Mantém sempre essa velocidade, tá ótimo. Quem tiver com pressa, vai passar. Seu Francisco, eu estou na rodovia. Eu já estou na Washington Luiz. Depois da quinta, né? É. Depois da terceira. Depois da terceira? Depois da terceira. Depois da terceira. Da terceira. Obrigado.